Olá, no ar mais um programa Fóruns Fermanentes. O tema de hoje é patrimônio e poder. Explicando como diferentes movimentos sociais, grupos e comunidades podem se reafirmar, se identificar, criar políticas públicas e organizar movimentos por meio de espaços de memória como museus e as próprias mídias. Veja só. A gente tem uma proposta de que as pessoas que consideram alguma coisa importante para elas, essa é a proposta do patrimônio, se apoderem desses patrimônios e passem a autogerir, passem a cuidar desse patrimônio para que ele faça sentido para elas. Então o Fórum tem essa temática geral, mas a gente vai ter alguns grupos sociais em foco. Então nós estamos discutindo o patrimônio relacionado à comunidade LGBTs, o patrimônio e a comunidade negra. Então a proposta é falar sobre poder, como o patrimônio pode ser um espaço de luto, ele pode ser um espaço de afirmação de identidades. Essa é a proposta geral. museus funcionam em certa medida como mídias, e se não são os museus, como determinadas mídias ajudaram a constituir esse processo de empoderamento. E justamente por isso, e nestas experiências, patrimônio se torna poder. E ao fazer isso, elas dilatam, vamos dizer, uma noção de história pública, daqueles que compartilham determinadas noções de história e ao mesmo tempo, ao fazer isso, qualificam a vida democrática. Ou seja, com que qualidade vivemos no coletivo? Com que qualidade a presença e o protagonismo de cidadania de cada um se faz, agenciando aquilo que está no passado nosso e que é partilhado, por exemplo, a experiência da escravidão, por exemplo, a experiência de ser africano no Brasil, por exemplo, a experiência de ser negro no Brasil, por exemplo, a experiência racial no Brasil. Então, ao pensar isso, nós temos a possibilidade, não só é divulgar, mas é divulgar numa chave muito interessante, que não é o que eu penso vai ser aquilo que você vai pensar igual a mim. É de outra maneira, o que eu estou propondo, é isso que de algum jeito eles dizem, muda a maneira como eu me penso e a maneira como você se pensa. Cristina Bruno, museóloga e atual diretora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, comentou sobre os atuais desafios desses espaços e a formação de profissionais da área. O grande desafio é que os museus sejam inclusivos, mas para eles serem inclusivos, eles têm que trazer não só as comunidades para as quais eles trabalham, mas ampliar também os seus acervos, seus repertórios, a abordagem dos problemas culturais das sociedades. Na museologia, hoje em dia, no Brasil, eu acho que nós podemos dizer que demos um grande salto, porque nos últimos anos aumentou muito o número de graduações, então nós temos 16 graduações e três cursos de pós-graduação. É uma expectativa que esses novos cursos, inclusive eles estão bastante distribuídos geograficamente pelo país, eles possam formar novos profissionais com uma perspectiva mais abrangente dos museus e é isso que eu tenho visto, conhecendo os cursos, os professores, os novos alunos, bastante interessados em trabalhar com os movimentos sociais. As experiências são sempre destaques em eventos como os fóruns permanentes. Veja só como as mulheres, os negros e o movimento LGBT vem apostando em estratégias de memória e poder. Tivemos uma mudança desses espaços museais que sempre foram muito fechados a uma visão mais tradicional, a uma ideia mais patriarcal mesmo de patrimônio. Então eu vou trazer hoje alguns exemplos de trabalho de colegas que vêm militando em movimentos sociais, seja em movimentos feministas, movimentos queer, LGBT e também o movimento negro. Mostrar que hoje os museus estão sendo invadidos por essas práticas e mais do que isso, os museus invadem o nosso cotidiano. Então o museu que eu falo aqui é um museu também um tanto metafórico, porque é um quanto prática. Não é só o museu que tem lá a sua coleção, o seu prédio, que também é importante, mas é mais um museu que se dispersa pela sociedade. Uma prática social também pode ser museu. Os coletivos hoje têm identificado ausências, os espaços museais têm ausências no que se refere à representação da mulher, à representação de negras e negros, à representação da comunidade LGBT. Essas representações são marcadas por ausências e daí a partir disso começa todo um processo de luta pelo direito à memória. Então a gente está falando aqui de direitos culturais, de direito à memória. Como que isso acontece? Um coletivo identifica que o museu faz uma representação que não agrada aquele coletivo. ele faz sim protestos nesse museu. Ele vai até esse museu e se coloca, isso tem acontecido ao redor do mundo, não é só no Brasil. Então isso por um lado acontece, que é a crítica a essas instituições que não trazem essas memórias diversas, desses diversos segmentos sociais e por outro lado eles criam práticas de trabalho da memória. Eles trabalham com memória. Então a partir de, por exemplo, o mapeamento de histórias de vida, a partir dessas pesquisas que mapeiam essas narrativas, a elaboração de exposições, exposições que ficam dentro dos museus, mas também em praças, nos próprios lugares que são referenciais para o movimento social. Então é toda uma luta por esse direito à memória. O Museu Afro-Brasil é um museu de uma importância nacional muito grande, porque ele tem uma ousadia na sua missão. A ousadia de reescrever uma história e uma memória brasileira na perspectiva afro-brasileira. Por isso é um museu que não interessa tanto a democracia nesse país, porque somos um país profundamente preconceituoso. As notícias que estão nos jornados o tempo todo em relação ao extermínio da população Jovem Negra Não Nos Deixa Mentir, mas é um museu criado a partir de uma coleção de um artista, colecionador, curador, Emmanuel Araújo, que ao longo de 40 anos colecionou obras, documentos que mostrassem, que exemplificassem, que mostrassem a importância da presença negra na cultura nacional. E esse museu é isso. Ele é uma aula de memória, de história, de arte, de arte do século XVIII, a arte contemporânea. É um museu onde as pessoas se reconhecem como brasileiros, na perspectiva afro-brasileira. O Laboratório História e Imagem tinha um trabalho antigo de pesquisa com a memória do campesinato negro no Rio de Janeiro, com a memória da escravidão africana. E a gente mais recentemente fez um trabalho com ele, junto com as comunidades, de construção de experiências de memoriais abertos à visitação, ligados a um aplicativo de turismo de memória ligado a lugares da memória da escravidão atlântica no Rio de Janeiro, que inclui a cidade do Rio. Esse aplicativo, então, trabalha com a antiga Pequena África, que é a região em torno do Cais do Valongo, que hoje está indicado para patrimônio da humanidade. Todas as comunidades quilombolas e grupos de jongo do estado do Rio de Janeiro e a memória específica dos três memoriais, que é o Quilombo do Bracuí, que tem a memória de um lugar clandestino de chegada africana. O Quilombo São José da Serra, que tem toda a memória da comunidade cativa nas antigas fazendas de café do estado e a cidade de Pinheiral, que já é uma cidade de imigração negra do século XX, como a região do Cais do Valongo, que era uma região de chegada, mas também depois se torna um lugar de chegada de imigração negra no século XX. Então, a gente tem esse circuito narrativo nos memoriais e no aplicativo. Os três memoriais são permanentes, então, eu acho que se empoderou as comunidades para visitação, elas já recebiam visitação em festas, são comunidades jongeiras, tem um calendário de festa, mas empoderou as comunidades e, em termos do turismo de memória no Rio de Janeiro, trouxe informação. O aplicativo é novo e foi lançado em agosto em parceria com o Museu de Arte do Rio, mas a gente tem mais de 60 pontos marcados no GPS do aplicativo com explicação de historiadores sobre as casas, as casas de africanos, de da Fortuna, toda a sociabilidade da região. Então, acho que a gente traz muito mais informação com o aplicativo para as pessoas interessadas no turismo de memória na cidade do Rio de Janeiro. Patrimônio e Poder foi tema desta edição dos fóruns permanentes que você acabou de assistir. A RTV Unicamp marca presença em toda essa série de eventos. Você pode acompanhar o comparto com essas entrevistas por meio do nosso site e também o nosso canal no YouTube. Fique com a gente até o próximo programa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti